Uma noite de super garimpo, olha quanto brinquedo, gente, olha quanto vestido, eu estou aqui, são 22h45, porque amanhã é dia de super bazar na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Estrada da Estiva, número 30, Cepetiba, Rio de Janeiro, precinho, gente, 2 reais, não deu pra arrumar, super arrumado, porque vocês sabem, gente, muita coisa, essa aqui, ó, só vestidos, Vou tentar mostrar algumas, não, vestidos, acho que eu já mostrei demais, né, ó, gente, meias, todas compare, já fazer promoção, vai ser mais barato do que 2, ó, bolsinhas, olha que gracinha essa aqui, bolsinha, tem bolsinha aqui, gravando agora, e eu acho que eu vou postar ainda hoje, eu sei que tem gente que vai vir de longe, Ó, gente, essa aqui, nossa, que bonitinha essa aqui, hein, garreso, hein, gente, que chique, ah, não, tá aqui, coisadão, mas tá aqui, copinho d'água, porque ninguém é de ferro, né, querida, olha, gente, isso aqui tá lindo Peraí que eu não vou mostrar vestido, olha ela mostrando o vestido, vestido dos últimos vídeos tem de monte, aí aqui tem mais bolsas, ó, roupinha de criança, meu povo, ó, olha esse tapetão aqui, olha que legal, Tapete sensorial que fala, né, 2 reais, meu amor, olha quantos arcos, unicórnio, arquinhos pra sua princesa de monte, ó, tô até com na cabeça, gente, porque tá tão calor aqui, tô tentando prender meu cabelo, ó, sandalinha da Pimpolho, Você vai comprar esse aqui naquele, aquele se perdi, dos olhos da cara, ai, fofo, né, mostrar um pouquinho aqui dos pequenininhos pra vocês, ó, meu estado, gente, o pessoal tá aqui, ó, cansadíssimo, como vocês podem perceber, eu estou aceleradíssima, Vai chegar 9 horas, porque vai abrir as 9, não adianta, gente, quem for chegar cedo, não adianta sair entrando, tá bom, porque a gente só vai abrir mesmo pra garimpar as 9 horas em ponto, então chegou, viu, aberto, não, é pra sair entrando, por favor, gente, Se não, o padre não vai deixar mais a gente fazer bazar aqui, se rolar confusão, vamos garimpar de boa, olha que fofo esse, gente, que fofinho, então chegou, espere um pouquinho, que 9 horas em ponto a gente tá abrindo, tá bom, vamos combinar assim, Oi, amor, ele tá separando ali os sacos e surpresas, você que sabe, amor, olha, gente, roupinha pra sua bailarina, muita coisa infantil aqui, hein, infantil, bebezinha, ó, isso aqui é o que? Casaquinho, olha, casaquinho, olha, gente, casaquinho, que bonitinho, olha esse aqui, gente, lindo, enfim, muita coisa, olha que gracinha, gente, sunguinha, de tubaraú, olha esse chapéuzinho, que fofinho, Dois reaiszinhos, não vai comprar no Cresci e Perdi, vai comprar no bazar Nossa Senhora de Fátima, acho que isso aqui é alguma escola, né, do Canadá ainda, dá licença. Aí aqui você vem, quer limpar a roupa de frio pra sua filha, e já vai olhando ali, ó, parte masculina, vai limpar, o que que é isso aqui? Ah, tem meiazinha, tudo com par aqui, ó, ó, gente, ó, meranha, tá assim, mas já tá tudo com parzinho, ó, ó, que gracinha, acabei de soltar aqui, ó, meu Deus, que bagunça que eu tô fazendo. Tem mais uma aqui, gente, tem balerina aqui, olha que graça, vamos ver um pouco de roupa, que é masculina, ó, camiseta, vou mostrar pra vocês, masculina, ó, Esse aqui é de Porto dos Galinhas, muitas camisas, tem até da JMJ Brasil, bermuda masculina, tem de um monte também, né, essa jeans tá bonita, hein, masculina? Ó, essa jeans, gente, vou botar aqui assim, ó, dois reais, fala comigo, tem que ter disposição, hein, não adianta vir aqui, dar uma olhada assim do alto, tem que ter disposição, ó, pra ficar aqui igual a Thaís. Ó, e aqui ficou sem espaço? Então aqui camisa masculina maior, né, ó, aqui vai ter pijama também, muito pijaminha gostosinha, bem bonitinho, bem relaxante, pra ficar bem bonita em casa, e que são algumas roupas de, é, uniforme, sabe? Uniforme de empregado, uniforme pra trabalho, tem alguns jalecos, tem até essa gandola aqui, ó, bastante. Tem um saco inteiro de sutiã, quem garimpa sutiã, gente, muito sutiã. Ó, vou mostrar pra vocês, muitos, e vai fazer um precinho mais barato que dois reais, né, pra sair tudo. A gente não quer ficar com nada. Ó, biquíni, uma bolsa inteira de biquíni, vamos pegar um pra vocês verem. Ai, tô quase caindo pra trás. Gente, esse aqui é aquele vídeo mesmo sem edição nenhuma, mão tremendo. Olha que diferente esse. Pra mostrar assim, rapidinho pra vocês. Muito biquíni, hein? Se fosse você, eu não perdia. Estar aqui amanhã, dia 16 de fevereiro, março. De março, já tô toda tonta. Ó, tem muitas coisas de roupa de cama. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é muito poderoso, né? Olha que lindo você, ó. No inverno. Gente, é tão gostosinho esse hobby aqui. É hobby? Não, roupão. Roba de noiva. Olha essa cortelha. Tem esse, tem esse, tem esse. Então, ó, na hora que você vinha aqui naquela venta ali, tu já vem correndo pra cá. Corre, 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 corre. Já vem aqui, ó. O roupão tá aqui. E aqui dentro, ó, tem essas coisinhas assim de casa, sabe? Muita coisinha de casa, gente. Muito paninho assim, ó. Muito. Muita coisinha fofinha. Dona de casa vai ficar horas aqui. Horas e horas vai dar em pano aqui. Ó. Vários paninhos assim. Olha que gracinha, gente. Fofos. Pequenininhos assim, engomadinhos. A gente também faz no precinho, né? Olha que fofo, gente. Separamos até uns pra igreja, né? Porque precisa aqui. Mas sobrou muita coisa. Pano de prato. Pano de prato bom, tá? Tipo de linho. Não é esse pano de prato vagabundinho que a gente vê, não. Muita, muita coisa. Aí aqui, ó, vem blusa manga longa. É muita blusa manga longa que a gente não conseguiu arrumar. Se não, a gente fica aqui até amanhã. Tá bem escuro aqui. E aqui tá ruim de filmar. Deixa eu vou... Ah, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse aqui dá até pra vender como um casaquinho, gente. Quem tem brechó e vai vir garimpar pro seu brechó? Coloca aqui nos comentários. Olha que fofinho, gente. Vai não passar aqui por dois reais. Então vende por quanto no seu brechó? Ó, essa malha gostosinha. Vale ou não vale? Olha. Vamos ver se tem botão? Tem botão, ó. Tá inteiro. Tá aqui te esperando. Ó, aqui ainda tem coisinhas infantis, luvinhas. Mas algumas coisas ali que eu não sei o que é. Blusas manga curta. Muita blusa manga curta. Deixei essa aqui que eu amo. Fofinha demais. Olha esse colete, gente. O pessoal tá pedindo muito colete nos brechóis, né? Tá muito tendência looks com colete. E aqui tem muita blusinha de viscose. Quentinha. Vários estilos de blusa. Só você aqui, ó. Procurar bastante. Vamos à parte de inverno. Ó. Inverno poderoso, brilhoso. Bem quentinho pra você, ó. Que você tá pensando. Ai, onde que eu vou garimpar roupas de inverno? Onde que tem, né? É a boa. É agora, meu povo. Daqui a pouco, quando começar o vinho frio. É frente fria atrás da outra. Pessoal pedindo. Olha que quentinho esse. Olha, gente. Para tudo. Red Rock, bebê. Pessoal pedindo, ó. Casaco. E você? Se não garimpar agora, vai ficar pra trás. Tá aquele cheirinho de guardado, né? Porque a gente não vai lavar e limpar tudo isso. Não dá, né? Somos um só. Um só, não. Somos alguns, né, amor? Cansada, amor? Quer aparecer no vídeo? Direitos autorais. Ai, vamos lá. Querem ver brinquedos? Olha como é que eu tô descalça. Mostrar assim, ó. Devagar, você vai dando seu pause aí, beleza? Olha essa casinha da Polly. Boneca. Ursinhos. Gente, muita coisinha. Eu achei isso aqui tão fofinho, ó. Olha, gente. Aí você corta o morango no meio. Olha que legal. Muito legal. Bananinha. Aqui, ó. Abacaxi. Prende o abacaxi assim, ó. E tem essas casinhas, né? Muito legal, gente. Brinquedinho também. De montão. E sempre tem um palhaço assassino, né? Como de costume. Olha isso aqui, gente. É legal. Meu filhado tem um desse. Aperta aqui, ó. Só lavar cola quente. Né? Não tem bactéria que aguente. Até rimou. Isso aqui é uma placa pra enfeitar. Quarto de adolescente. Muita cara de adolescente. E muitos brinquedos. Tá tudo aqui, ó. Exposição. Gente, nós não conseguimos. Nós falhamos como seres humanos. Não conseguimos separar. Mas tem muito sapato bom aqui. Então fica essa missão pra vocês. Porque o brechó não tem como esperar. E aqui calça masculina. Ó, vou mostrar algumas. Ó, bebê. Você que tá pensando ainda. Se vem, se não vem. Tenho certeza que não vem. Ó. Olha essa. Que cor linda, né? Olha, gente. 38. A gente sabe que homem, né? Não desapega tão fácil. Então... A hora de vida limpar é agora. Tem muita calça feminina. Tem uma aqui, gente, que tá tão bonita. Vamos ver se eu acho ela aqui rapidinho. Que já tá na hora de a gente ir embora. Botou o saco surpresas aonde? Tá lá na... Ah, tá. Porque vai ser minha mão, que eles vão pegar em dois. 34. Aquele jeans bem... Aquela lavagem bem bonita. E ela é aquela modelagem assim, ó. Bem largona, tá vendo? Tá bonita, não tá? Ó. Direitinha, gente. Olha. Dois reais aqui, ó. Linda, linda. Sua ceuzinha, ó. Nude. E muitas calças... Deixa eu sair da sombra aqui. Muitas calças assim, molinhas, ó. Estampadas. Tem branquinha. Olha isso aqui, tá tão bonitinho. Isso aqui é toda brancona. Olha que linda é essa. Olha que linda, gente. Quem chegar aqui do nada no canal não vai entender nada, né? Que doida essa menina. Nem mostra a roupa direito. Ó. É porque esse é um vídeo, gente. Só pronunciar mesmo esse bazarzão. Que vai rolar amanhã aqui. Eu sei que tem muita gente que tá acompanhando. Pra ver se vai valer a pena. Então eu não quis terminar essa noite. Sem antes mostrar algumas coisinhas pra vocês, ó. E mais saias. E que são saias. Saias e saias. Muitas quantidades. Manga curta. Olha essa montanha. Ó, gente. Já vou embora aqui. Nossa, aqui é ficando nascizando, gente. Mas eu vejo vocês aqui, hein. Deixa eu só mostrar uma coisa pra você não esquecer. Olha isso aqui, ó. Que isso? Gente, esse dedo tá muito coitado. Tá mais branco. Eu duvido que o lençol da tua casa, que é a fronha da tua casa, esteja tão alvejado como essas fronhas aqui. Gente, muitas fronhas de vários tamanzinhos. Pra você usar na sua casa branquinha. Aí algumas tem a varia, mas é só dar uma olhadinha. Vai ter promoções, ó. Ele tá apoiado. Pode zoar, garoto. Muitas fronhas, gente. Aqui é tudo fronhão. Muita fronha limpinha, ó. Cheirosinha, que vem diretamente de um hotel. E aqui, onde ele tá deitado, moça, aqui são lençóis. São lençóis enormes. A maioria deles tem alguma variazinha. Mas como a sua cama não é super king size, porque a gente não é... Pô, de rico. Você pega esse lençol, corta esse lençol e passa na máquina e tá tudo certo. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Porque eu não sei nem mais o que eu tô falando. De tanto que eu tô. Só sei de uma coisa. Amanhã, eu te espero aqui. Amanhã ou daqui a pouco, né? Porque já vai dar quase meia-noite. E você vai falar aqui nos comentários o que você quer mais garantar. Vestido, saia, blusa, calça, calça masculina, roupa feminina, roupa infantil, brinquedo. Ou sarco surpresa. Ou... Ai, não sei mais. Tá isso, gente. Tchau.